Fala rapaziadinha aí que acompanha meu canal, começando mais um vídeo e hoje nós vamos ensinar vocês como fazer pipa míssel O Kainan rapaziadinha, ele tá enrolando a linha aqui ó, porque não tem linha pula Aí ele tá enrolando a linha de nylon, pra gente pegar a linha pula que tá lá embaixo lá da linha de nylon Aí galerinha ó, primeiro passo, três varetinhas A do meio galera, sempre tem que ser mais grossa, pra ela não quebrar, entendeu? Entendeu Kainan? Uhum Ontem o vídeo que nós fizemos, como fazer armação de pipa míssel, deu onze likes, fiquei mó felizão Pipa míssel, não é? O pizza? Isso, pipa pizza Coloquei uma fationa de pizza lá, ficou chave É rapaziada, o Kainan fazer uma pizza de papel, aí eu peguei o plástico e eu fiz um de plástico pra mim Dois contos, fresquinho Lolin, você fica top esse vídeo Então galerinha ó, o primeiro passo que você vai usar pra fazer seu pipa míssel O pipa míssel tem que ter um pouco de bico, ó, pra ele ficar da hora Você coloca aqui ó, o biquinho Faz aqui De bambu, bambu? Bambu, bambu galera, o de ontem era de fibra É que o Kainan é guloso, não soube esperar, ele é capaz de folha, ele vai ficar mó chave Aqui ó, nossa Ai, mas o... Eu fiz de plástico, o bagulho ficou mó, né cara? Pode ser seu Aqui Aqui tem um pouquinho, ó Galera, eu faço isso aqui, mano, que é mais fácil de medir, mano Dá pra você medir com a vareta também Você pode pegar uma varetinha aqui, ó, fazer assim, ó Só que demora mais, mano Carlinha, você que é pepeiro profissional, você vai fazer rapidão, ó Aqui ó Tá vendo? Tá mais longe, ó Aí você vai chegando, até ela ficar bem no meio, mano Aqui Aqui E galera, o segredo, mano, muitas pessoas devem se perguntar assim Ah, por que pipa pizza? Por que pipa míssil? Eu vou explicar o porquê, mano Tipo assim, ó, quer ver, ó Pipa míssil, a vareta de baixo é mais perto do que a da de cima, assim, ó, entendeu? Ó, pode ver aqui, ó, tá aqui, Loli, ó Ó lá, ó, essa aqui tá um pouquinho maior, tem que quebrar um pouquinho Tipo aqui, ó, vou mostrar pra eles Ó Aqui, ó, vou colocar essa daqui, aí eu vou colocar aqui mais ou menos, ó Entendeu? Por isso que é pipa míssil, mano Porque ele vai dar um arrastão maloto Aí o pipa pizza, galera, já é o contrário, mano O pipa pizza, a vareta é assim, ó, é mais pequeno, ó Aí ele vai ficar mais assim, ó, formato de pizza Aqui não, ó, aqui eu quero que ele fique mais perto dessa Tipo um lápis Pra ele pegar mais velocidade, mano Na hora de você puxar, entendeu? Esse pipa aqui, mano, é um pipa que quando você puxar Tipo um lápis, né, cara? É uma armação mais, uma vareta mais perto da outra Tinha muito das antigas isso aqui, mano É, cara, não é igual, é a mesma coisa de lápis, né? Não, o lápis ele parece o pizza É O lápis ele lembra mais o pizza, entendeu? É, é verdade Aí com a varetinha aí, galera, ó Pode ver, ó, filma aí, né, pra eles ver? Aquela varetinha que você pega aí do pipa aí do festival Ó o que você pega aí, mano Onde você mora A armação velha Aí beleza, aí você coloca a segunda vareta Mede Dá um pouquinho pra cá Tá uma mordida na língua pra dar sorte E lembrando que ainda é inscrito, se inscreva Ó Mede aqui, bonitinho Aqui Aqui, ó Aí o Carinel falou assim Como faz pra deixar a linha bem esticadinha? Mano, você tem que apertar bem, mano A mãozinha mesmo Acho que vai Aí você passa a linha Estilo Criado da Peste Ó, pode ver aqui A vareta tá bem pertinha da outra Vai ficar quadradinho Nossa, vai ficar muito louco Pode ser sua Vou fazer de plástico Não, é minha Não, não Você estraga tudo Espera, ó Se você tivesse guardado aquela e a outra Quando eu não comprar folha Não acaba tudo de uma vez E faz um monte de vídeo Agora você fica com a ponta de plástico, mano O Carinel, rapazada Ele tá prendendo Só que as minhas armação, mano É top Aí ele estraga Não, pode pôr Então você nem vai acordar pra fazer um de papel Ó, quadradinha, afimício Ó Deixa retinho Pra ficar maloto, Lolinho Só vou fazer badola, mano Lolinho só faz badola, rapazada Tem que ver os pipa dele A rabiola Só badola Você pode soltar badola de vez em quando, mano Não todo dia Aí, ó Embarra Não, a gente vende cola Não, a gente vende folha Vamos lá, depois Com esses dois Aí eu vou pegar esses dois reais aí E não compra nós Guarda, Lolinho Esses dois conta aí Aí nós compra cola Então, vai dar pra nós comprar cola e folha Aí, Lolinho, ó E daquele lado dali, ó Dá mais um olhinho Só dá mais uma voltinha, entendeu? Uhum Aí, ó Nossa! Quadradinha ou não? Nossa, você deve comentar porque é outra Pode ser sua? Amarra Aqui, ó Você pega aqui, ó Amorzinho Quer ouvir outra? Ó, você só faz isso aqui, mano Eu acho que sim Eu só faço isso aí Quando eu vou fazer a armação Nossa, cara Teve um dia que eu fiquei com puta raiva, mano Tipo assim, eu ia fazer uma pipinha Mas bem pequenininha Desse tamanho, assim, ó Aí, quando eu terminei de fazer a armação A varita quebrou Então, é isso aí, rapaziada Ó, videão aí Insano Como fazer pipa míssil Deixa aquele like E até o próximo vídeo, mano O que você achou, Lolinho? Good looking Good looking Obrigado.